Essa aldeia é a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar A rima é de concreto, eu faço essa rima aqui na frita Eu fui eu, fui eu, desculpa mano Aí, eu não sei se o bicho lembra aquele do GTA Mas tu tem que fazer macete pra poder me ganhar Bagulho é doido, nego drama, que se foda, que se dada Tá tranquilo, eu rima até copacabana Aí, eu fecho com o mano choice Pra guardar teu cabelo eu pego até a foice Vai ter que pegar a paca, tá tua rima Mas tá tranquilo mano, eu faço aqui na disciplina Tu faz assim, sem preconceito Tu tá confirmando porque é feio desse jeito Bagulho é muito doido, frete criatividade Mas tá tranquilo mano, eu represento minha cidade Bate palma pra minha rima mesmo, pô Bata ele, bata ele, bata ele Você não entendeu né parceiro que é supersônico Bate palma pra sua rima Porque eu fui irônico, meu chapa Ela foi ruim demais Se liga né meu parça, aqui na guima eu tenho gás Guys, então vai que vai Ae meu Joe, eu sou MC, não sou modelo E esse caminho de rato que fizeram no seu cabelo Não dá, tá meu parceiro, eu sou favela Aqui é batalha, parça, não é passarela Ae entendeu então? A cruz tá aqui atrás, mas a fé é ter cruz no coração Entendeu? Pega essa visão Ae meu parça, simplesmente você é um puta vacilão Nego drama, se liga, não é bacana Você não venceria nem se tivesse louco de cana Barulho para cima do Nego drama Barulho para cima do Tito 1 a 0 Tito, Tito recomeça vai aqui vai Eu quero ver, eu quero ver Vai aqui Ae meu Joe, você tá raquitico Ae meu Joe, você tá raquitico Simplesmente esse vacilão aqui é a dica e tu não entende Né meu parceiro, não sou apático Já que é nego drama, pra você ficou dramático Não entende, eu não sou simpático O meu verso nunca trava, parça É como se fosse automático, entende? Né tio te mata, o tipo estado islâmico Cê vê de onde está, e aqui cê sai em estado de pânico O Joe, ai nunca mais cê volta de casa Revolta né meu parceiro Vai ao Tito, chega e te solta louco E ai Nego drama, mata ele Mata ele, mata ele E ai, ele falou de cruz né Ele falou de cruz Ei, 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 ei Ai, ruxo instrumental, ruxo grego brabo ai Ó, ó, ó Mar Nego drama Chega aqui sem trégua Pessoa que nem é você Essa cruz nem de água o carrega Tu sabe disso mano Sessão de descarrego Matar teu culo mano, é um mal daqui no desapego Ai vagabundo, se liga no papo que eu faço no R.A.P. Ei Mbappé, volta pro PSG fazer companhia pro Neymar Deixa eu te falar Se liga no meu papo eu chego só pra improvisar Todo mundo em pânico Na moral, eu fecho com essa Lógico, eu vou me assustar com essa cara feia dessa Bagulho é muito doido Na moral, não sou pipolho O que que tem aí? Aniversário ou uma festinha de piolho? VENCEROU! 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 E ai, quem começa a bodega ai? Ipa! Tô tranquilão, tô tranquilão, calça boca de sino, mato do tetrano e fardindon, se liga no meu papo, eu chego na sessão feita de frente a conteúdo, chego na gastação. Essa daí não foi bom, não rima com dindon, você tem que ter a noção de rima, você tá em SP então tenha mais disciplina. Eu tenho disciplina assim, minha rima é nobreza, não rima com dindon e sua cara não rima com beleza, tu sabe disso mano, ela é uma tristeza, mas nego drama chega e rima em pura frieza. Olha só como é que é, pega o conselho, faz sete anos que você já tá brigado com o espelho, aí meu João, esse é o requisito, você tem que ficar bem quieto se o assunto é ser bonito. Quer desafiar? Não tô entendendo, você foi aí no espelho e ele saiu correndo, papai, eu pensei aqui na improvisagem então, brota aqui comigo que eu faço na levada. E essa daqui agora com essa revolta, saiu correndo de mim, foi pra você e veio pra mim de volta, mas essa não dá. O que que mano aí, mas tem a ver com o cinema? Foi pra você de novo, não proceder, que o espelho falou, espelho, espelho, meu Deus, eu ganho mais feio que você. Barrilha muito bem, se ligando pro povo bolado, que eu me estender com o drama de São Gonçalo, que faz tudo isso que é no rima. Aí a gente vê, como é que é, tá ligado né parceiro, que o meu freestyle é muito mais maloqueiro, aí meu chapa, olha só qual que é da parada. O espelho não corre de mim, você que morre com a nossa envenenada. Bola pra batalha! Vamos lá, vamos lá, barulho para cima do Nego Drama! Barulho para cima do Tito! Nego Drama! Tito! Quer mão? Mãos para o Nego Drama! Mãos para o Tito! Dois a um Nego Drama, acerta o Família!